Eu vejo muitos alunos que até pegam o ritmo do shot, entendem a mecânica, aprendem os acordes bem direitinho, mas tem muita dificuldade na hora de juntar as mãos. E às vezes quando junta as mãos tem dificuldade de tocar swingado, de tocar aquele sotaque de shot. A gente vê a sanfona mesmo entrosando com a zabumba, com o triângulo. Por mais que a gente tente escrever, é essencial a pessoa ouvir para sentir a vibração da música, para sentir a pulsação, para sentir o sotaque e sentir o swing. Isso é uma questão de percepção, essa percepção. É claro que a gente pode, como professor, dar o caminho, mostrar, preparar vocês para evidenciar essa percepção, para estimular o máximo. Eu vou fazer aqui com uma batida mais simples do shot. E aí, uma batida simples também do triângulo. A gente pode adaptar isso aí para o teclado da sanfona, para gerar aquela levada de shot no teclado, que fica, eu acho que é a mais famosa, que todo mundo conhece. E aí, para simplificar, a gente pode pegar esse padrão ritmo aqui, porque o balanço é ali aqui. É esse negócio de sentir a música redondinha.